Bom dia, Sr. Presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos acompanha através das rádio São Bento FM, Espírito Santo FM, pessoal que nos acompanham através das redes sociais, o nosso bom dia, obrigado pelo carinho da audiência. Quando eu estava vindo para cá, eu vi a máquina fazendo o serviço na estrada do Espírito Santo e eu quero aproveitar e pedir, se ela for fazer a estrada começando da pista até chegar no Espírito Santo, ela entrar ali, onde sai, dar acesso ao Lisbão, sítio Lotes, ali por Tony Ziza, descer ali para o sítio Alto do Ponto, descer ali para o sítio Riachão. Tem local que um carro pequeno para passar é muito difícil. E já que a máquina está nessa região, vamos ajeitar, vamos fazer, vamos ajudar o pessoal que tem os seus carrinhos velhos, mas não se danificar mais, é o nosso apelo aqui. Eu quero falar também sobre lâmpadas apagadas na vida do Espírito Santo. São muitas lâmpadas que têm apagadas. E nós sabemos que nós, quando pagamos uma conta de energia, descontam a taxa. Essa taxa de iluminação pública é uma parte da CELP, a outra é direcionada ao município, para o município fazer a manutenção das lâmpadas do município. Hoje eu acho que São Bento deve estar recebendo em torno de 80 mil reais mensal para fazer a parte de iluminação pública. Quero fazer esse apelo aqui. A operação Taba Buraco na Vila do Espírito Santo, eu coloquei aqui uma emenda, e fui desmentido aqui, dizendo que não era verdade, que essa emenda o prefeito não tinha pedido. Aqui, semana passada, eu peguei o seu apelo, onde tem um ofício do município pedindo o remanejamento dessa emenda que estava para a infraestrutura para a operação Taba Buraco. E passou aqui nessa casa, passou, a gente assinou, e foi direcionado para a operação Taba Buraco. Taba Buraco que começou em maio, em junho de 2023, não terminou ainda. É um serviço, por exemplo, ao lado da igreja, de junho para cá já foi feito duas vezes. Está estourado lá todinho. Veja a qualidade do serviço. Duas vezes que foi feito no oitão da igreja, ao lado da igreja católica. Duas vezes já foi feito, está todo estourado. Agora o que é isso? Se manda fazer. Mas não vai ninguém do município lá fiscalizar. Já imaginou o senhor contratar um empreendeiro, mandar fazer um serviço na sua casa, e o senhor não irá olhar, observar, como é que fica a qualidade do serviço? Péssima. É o que está acontecendo. Ao lado da igreja, já foi feito duas vezes, e tem que fazer a terceira. Isso é dinheiro público, né? Foi uma emenda no valor de R$ 64 mil, direcionada para a operação Taba Buraco, e vai ter que fazer de novo, no mesmo local, pela terceira vez. Eu mandei um ofício para a CELP, pedindo para se fazer um projeto da energia, do loteamento, lá da Vila do Espírito Santo. São mais de 70 residências, ligado a um transformador de 10. Eu não sei como aquele transformador até agora não explodiu. E já recebi a resposta por parte da CELP, pedi um prazo de 90 dias, pedi um prazo de 90 dias, para fazer a elaboração desse projeto, e dar uma resposta quanto à energia daquele loteamento lá da Vila do Espírito Santo. Loteamento que esse vereador passou 16 meses pedindo pela limpeza das forças. Nunca foi atendido aquela população. Foi necessário a gente pedir ao pessoal do Grupo Almeida para contratar um carro e fazer a limpeza. Deu 32 mil litros de fezes. Foi tirado lá do loteamento. porque aí o pessoal esperou. Olha, essas forças foram limpadas no ano de 2020. Nós estamos em 2024. Eu comecei a pedir em 2023. Em dezembro de 2023. Não recebemos nem resposta. O que se dizia que era muito caro, cada uma força custava um valor, um valor, se eu não estou enganado, era de 800 reais que passaram. Ah, não era. O rapaz fez a limpeza dessas forças. Cada carrada de 8 mil litros, 1.200 reais. Quatro carradas, 4.800 reais foi feita a limpeza dessas forças lá do loteamento. Que não é nada para o município. Nada. 4.800 reais para ajudar umas pessoas que não é necessário da guerra. teve canto, teve local que a gente foi lá tirar, quando abriu, tentar por uso. E lá não tem como limpar uma força. Se limpar a força e botar no riacho, está cometendo um erro. Essas forças têm que ser limpas pelo município. Mas, não tomaram as providências. A gente tomou, foi feita a limpeza. Estamos aí, lutando. Estamos aguardando esse projeto que vai ser feito pela energia do loteamento lá da Vila dos Fios Santos. Tem 70 residências ligadas no transformador de 10. Já recebemos uma resposta pedindo 90 dias para fazer, elaborar o projeto. Para fazer, para a gente ver, receber a resposta lá do loteamento. Estamos lutando. Quanto à água, são 3 mil metros de canos para colocar água nesse loteamento. Já estamos correndo atrás para que a gente possamos colocar água nesse loteamento lá na Vila dos Fios Santos. Eu não acompanho minhas redes sociais, mas o pessoal manda para mim. Gente, daqui para frente, vocês vão ver, ouvir, se falar muito mal desse variador. Porque quem trabalha, a gente vê que tem pessoas que têm inveja, tem pessoas que têm maldade, tem pessoas que se trocam por uma promessa de emprego, já vai para as redes sociais falar mal, tem aquele que, porque arrumou um emprego, já vai denigrir a imagem do vereador. A política aqui em São Bento, essa política agora que nós vamos enfrentar, vai ser a política com maior quantidade de baixarias na história de São Bento do UNA. Isso aí eu já tenho certeza que começou sexta-feira. Agora, veja bem, eu não me passo nem para dar resposta a esse povo, o que eu desejo a esse povo que fala mal, que conversa, que coloca coisas absurdas. O mal que eu desejo para vocês, eu quero que caia primeiro em cima de mim. Jamais eu vou desejar o mal. Eu vou fazer o bem, como fiz sempre e sempre faço. Não vou sair da minha vila e voltar para fazer seis meses de campanha. Imaginou se essa onda pega, esse vereador aqui tudo e se esconde, aí quando faltar seis meses, voltar. Olha, eu estou, aí eu estou vendo de 2021, veja, 2021, apareceu um trator da prefeitura esse ano na Instituto Santo. 2021, 2022, 2023, 2024. E os outros anos o pessoal não precisava não? O povo não precisava não? Será que o povo não está vendo? De 2021, apareceu um trator da prefeitura esse ano para a terra. Esse ano foi bom demais. O cabará vai, o outro passava para a área de novo. Eu nunca vi um negócio desse. agora nada me abate, a minha vontade de trabalhar aumenta a cada dia. Eu sempre vou fazer o bem sem olhar quem. Se você tem maldade para mim, eu não tenho para você. A todos vocês, bom dia, tchau, fique com Deus e até a próxima. Que Deus proteja nós todos. tchau, E aí